Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Daniel Everson e mais uma semana iniciando com o protocolo da limpeza hepática do Dr. Walter Lopes. Seja muito bem-vindo, é você que está vendo este vídeo. Certamente você faz parte de algum grupo onde eu tenho o maior prazer de ser administrador e cuidador de vidas. Estarei aqui te orientando com alimentos de forma correta, o que você pode e o que você não pode fazer. Mas é muito simples. Há pessoas em que não começam a fazer essa limpeza hepática, o protocolo da limpeza hepática, com medo. Medo de várias coisas. Isso são crenças que foram instaladas na sua mente. Corta isso da sua vida e venha te dar mais saúde. Antes de eu começar, já deixa aqui aquele like, tá bom? Dá um like aí pra gente fortalecer o canal. Olha só, primeira semana, primeiro dia, hoje segunda-feira. Muito simples, não tem segredo. O que você precisa? Um litro de água. Um litro de água. Aí você pega um outro medidor e pega 90 ml de vinagre de maçã. É importante que você faça vinagre de maçã. Não existe outro vinagre que substitua. Tem que ser vinagre de maçã. Pode ser orgânico, pode ser de qualquer marca, mas tem que ser vinagre de maçã. O que você tem que fazer? Misturar. O vinagre daquele litro de água. 90 ml. Tem gente que fala, nossa, mas é difícil. Quanto que é 90 ml? Gente, você pegar aqui, ó, nesse medidor, ele é de 50 em 50. Então ele tem 50 e 100. Na dúvida, coloca 100 ml, vai ser melhor. Tá bem? Então misturou isso e começa a tomar. Simples assim. Não tem segredo. Quanto que eu vou tomar? Tudo de uma vez? Não, de pouquinho em pouquinho. Olha só. Coloca um pouco no copo. Muito bom. Isso daqui vai ajudar a nossa saúde. Vai ajudar o nosso organismo a eliminar uma série de toxinas, bactérias. E lá no final, no último dia, acredite, pedras podem rolar. Bem como parasitas, você vai eliminar também. Bem, então seja firme, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui, a mim ou a outros administradores, cuidadores de vida que fazem parte do seu grupo. Meu nome é Anderson Machado, sou cuidador de vidas, estou aqui pronto para te ajudar. Música 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 Música